E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui, a saga Pokémon, galera. Estamos em reta final, galera, reta final. E eu estou aqui na frente do Ginásio de Gelo, porque eu estou aguardando o Leanor pra gente entregar finalmente aqui, ó, a Insígnia Glacial para o Jack, que está aqui do meu lado, tá? E assim vou poder dar continuidade às missões pra chegar no último ginásio. Já o Leanor acabou de entrar, gente. Então, aguarda aí que daqui a pouquinho ele está aqui, hein? Aguenta aí. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem, senhora. Tudo jóia. Finalmente, mais um ginásio completado aqui. E vamos nessa, vamos entregar essa Insígnia logo pro Jack. Beleza, obrigada. Mantendo a tradição aqui. Você é muito gentil. Jack, obrigado. Aqui está o clarinete. Entregue ao Matheus para mim e coloque sua Insígnia na sala de ensinamentos, tá? Voltou com o Matheus agora? É, ele fala Matheus, mas é Victor, tá tudo errado. Essa vida é toda errada mesmo. Que é minha vida, minha vez agora. Bom dia. Tá, lembrei. Não pode fazer isso. Tem que clicar sem ensinamento. Hã? Hã? Eu não vi. Ele jogou sim. Ah, ganhei, 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 ganhei. Eu vi. Susto, eu não vi. Dá pra tocar música com isso? Será? Ah, não. Não, não dá não. Não. É tipo um arco. Bom, então vamos voltar lá. Vamos pra saga. Vamos pra saga. Matheus. Ok. O meu ainda é lá em cima, no segundo andar. É, vai ser assim sempre, né? É, vai ser assim até terminar a saga. Até o final. Estou vendo você chegar. Agora, Matheus? Matheus? Não, é esse que tem que entregar sem falar comigo. Sem segurar na mão. Ele tá me perguntando se eu já me inscrevi na saga, por favor. Vamos lá, vamos lá, Victor. Meus parabéns, você está cada vez melhor. Obrigado pelo presente. Só isso? Deixa eu ver aqui qual é a próxima missão. Aprender movimentos de Pokémon. Roberto. Está de Blackthorn. Ah, essa é aquela que a gente tava. Sim, quando a gente foi procurar Cianwood, não foi? Exatamente. Então tá, essa é a última cidade, então. O último ginásio pra gente. Então tá, então eu vou partir aí. Atrás desse tal de Roberto. E a gente se vê no próximo ginásio. Exatamente. Ah, calma, calma, calma. Tem uma coisa que a gente tem que fazer ainda. Entregar a insignia lá. Entregar a insignia. Depois a gente se separa. E a gente se vê na hora da vitória. Ah, meu filho, será? Olha, eu já não sei mais de nada, pra falar a verdade. Eu também não. Não sei nem mais onde é que é a gente. A gente é branco. Tá aqui. Ok, só falta uma. Ok, feito. Só falta uma pra gente. Vamos ver quem já terminou. Vamos lá. Ah, já tem um pessoal que terminou, hein. Vamos ver quem já terminou. Todo mundo. Só a gente que não. Ó, aqui tá faltando. Aqui tá faltando. Quem que tá aqui? Esse aqui é do Eero, né? É de House e o Eero. Tá faltando. Ó, aqui também tá faltando. Vermelho eu acho que é a Nanda, né? A Nanda. Dois marromotas. Tá faltando dois. Ó, a gente não tá tão atrasado assim. Work. Chase, que ele já fez tudo? Já fez tudo. Marca, vira. Ô. Tá, esse aí tá faltando tipo muito. O Junior tá faltando um, tá igual a gente. E o Agente Absinto tá igual a gente. Não, tá faltando tipo dois pra eles. Ah, então a gente tá bem, a gente tá bem. É. É, tamo na média. Tamo na média. Ah, e tem a Sala 2 também, né? Deixa eu ver a Sala 2. Eu nunca entrei na Sala 2. Sala 2. É Jim e Vitão, já fizeram tudo. E Cacá Bola Mar e Kali Gamer já fizeram tudo. Ó, é. Então, não vamos comemorar até cedo, não. É. Então agora, pra aí sim. Eita porta. Essa porta sempre encrenca comigo, não sei por quê. Mas é isso aí, galera. A minha parte aqui com o Leonor termina por aqui. Eu vou seguir pra Blackthorn agora. E o Leonor eu encontro ele no final. Lá na porta do ginásio. Você tá adulto independente agora. Você pode ir sozinha. Tá indo pela rua. É verdade. Pior que eu tô sem meu Fearow aqui agora. Olha só, te falar uma coisa. Atravessa só no sinal, tá bom? Tá, pode deixar. Então tá. Tchau, tchau, Leonor. Tchau. Até a próxima. Bom, galera. Começou a chover, adoidada. Aqui estou aqui em cima do meu Typhlosion. Já cheguei aqui no deckzinho aqui. Onde dá o acesso aqui pro... Pra Blackthorn. Que é do lado de lá. Não sei se vocês lembram quando a gente ficou procurando pela... Pela Seamwood, né? E a gente parou aqui, certo? Por quê? Ai, tô dentro dele. Porque aqui tá dizendo que é o caminho pra Seamwood também. Só que a primeira cidade é Blackthorn, certo? Olha que chuvão. Como eu estou sem o meu Fearow, eu não vou voando. Eu vou nadando, com certeza. Porque esse carinha tá dizendo aqui o seguinte, ó. Vai precisar de um barco, um Pokémon que voa ou um que nada. Ou talvez seja melhor esticar as pernas e... Partiu nadar. Sim, partiu nadar. Só que eu vou nadar com o meu Typhlosion. É, eu vou nadar com o meu Typhlosion. Porque ele é bom, cara. Olha aí, ó. Ele nada. Meu bichinho. Aqui, ó. Dá pra subir por aqui. Beleza, hein? Beleza, chegamos aqui. Vem a Typhlosion. Volta. Agora nós temos que encontrar o tal do Roberto. Eita, mas... Vamos ver aqui. Vamos falar com ela aqui. Há rumores que existe algo deixando o pessoal dessa cidade fatigado. Ainda não descobri o que está acontecendo. Farei o meu melhor para descobrir. É bom mesmo, cara. Aqui está o ginásio novo, né? O último ginásio. Oitava, insígnia, né? Só dar uma chegadinha aqui pra ver. Eita, deixaram a porta aberta, pelo jeito. Ache os botões escondidos. Batalhe se quiser. Esse é o Marcos. Vamos atrás do tal do Roberto. Vamos ver se a gente encontra. Quem é você? Alfredo. Ultimamente sinto-me tão fatigado. Não sei por quê. Não sei também, cara. Eu também estou ficando cansada. Aqui é o Market. E aqui. Margaret. Estou tão doente. Talvez minha filha Nath venha de Marrogane para me visitar. Se ela vier, ficarei muito contente. Realmente, cara. Eu não posso te ajudar. Eu preciso achar o tal do Roberto. E eu não sei onde ele está. Ai, estou perdida. Casa do Roberto. Chegamos. Roberto. Aprender movimento de Pokémon. Espero que ele tenha te ajudado. Como? Missão completa? Como assim? Ué? Eu nem aprendi nada. Nem aprendi nada. Tem uns custos aí. Mas ele está dizendo que está completo. Eu não vou nem fazer nada, cara. Nada. Já está completa a quest. Duelo Pokémon. Tem mais uma coisa para fazer. Vamos ver aqui. Eu amo Pokémons aquáticos. Na cidade de Blackthorn. Minha amiga Raquel é uma surfista. E ama esses tipos de Pokémons. Fiquei sabendo que está à procura de alguém para ajudá-la a treinar seus Pokémons. Duelo com ela. Pode ser que encontre algo bom para você. Pokémons aquáticos. Cidade de Blackthorn. Amiga Raquel. Surfista. Vamos ver se a gente encontra essa Raquel. Você é a Raquel? Vamos batalhar com ela. Não sei. De repente ela é a Raquel. Não, não é. Ela se chama Dawn. Oi, treinador. Amo Pokémons aquáticos. Vai me ajudar? Obrigada. Será que é essa? Mas ela não se chama Raquel. Ela se chama Dawn. Até então, né? Pokémons aquáticos. Sei lá. Vamos jogar Nidokuin. Bora lá. Ok. Kingdra. Nidokuin Defense. Dá não sei o que lá. Typhlosion ganhou nível 62. Beleza. Vamos lá. Olha, Mantine. Bonitinho. Vai, Nidokuin. Off power. Super power. Pelo jeito tá difícil, hein? Mas a gente vai conseguir Double Kick. Vamos ver o que que acontece com Double Kick. Tipo away. Nidokuin Feited. Ih, ferrou. Vamos pegar o Pikachu. E dar uma descarga elétrica nele. Ok. Blast Toys. Electro Ball. Electro Ball. Electro Ball. Ok. Foi uma bela luta. Você é muito bom. Ganhei aqui o celular. Fresh Water. E Water... Não sei o que. Deixa eu ver aqui. Water Jam. Celular. Tá aqui. Ah... Era ela mesmo. Complete com o Victor. Mas por que tá escrito Raquel se o nome dela é Down? Ah, vai saber, cara. Bora voltar lá no Victor. Fiquei sabendo que você queria um celular, cara. Tá aí, ó. Ela é gente boa, né? Gosto demais da minha amiga. Tá bom. Bora lá, outra quest. Converse com o Marcos. Uia. Chegamos no dia tão aguardado por todos. Última insígnia. Passamos por momentos inesquecíveis nesse tempo. O ginásio fica na cidade de Blackthorn. Pista para entrar no gym. Do lado direito da porta há uma fonte com item frames. E em um deles há uma bandeira preta. Vírio. Aponto para deixá-lo deitado. Que a porta irá se abrir. E quando terminar o ginásio volte na posição original. Não esqueça. Pois é, galera. Mas o pessoal que lutou lá não esquece. Aliás, o pessoal que lutou lá esqueceu. Deixou a porta aberta. Isso pra mim é bom. Porque eu não vou precisar me estressar com isso. Ok? Então a gente se vê lá em Blackthorn, galera. Vamos falar com o Marcos. Ok. Chegamos aqui. Ops. De novo, cara. Para de me deixar doente. E aí, Marcos. Beleza contigo? Olá. Vitor TVO para conversar comigo. Vença o líder do ginásio de dragão. Pegue a insignia e volte aqui com a sua dupla. Mesma coisa de sempre. Bom, passou a chuva, parece. Eu não sei ainda se eu vou entrar ou não vou entrar, cara. Já entrei. Achei os botões escondidos. Batalhe se quiser. Tô afim de batalhar não, cara. Ih, ficou escuro, cara. Achei os botões escondidos. Ai, meu Deus do céu. Aff. Então tá, né? Vamos lutar aqui, rapidão. Pikachu. Earthquake. Charizard. Earthquake. No. Mas vem. Aê. Beleza. Tá, batalhei. Tá, você vai me dar um botão? Que botão é esse? Que botão é esse? Aqui. Achei um botão. Oxi. Será que é outra sala essa aqui? Provavelmente. Achei. Outro botão. Ok. Outro botão. Beleza. Entrei. Estou aqui no ginásio do dragão. Que beleza. Que beleza. Aqui a saída. Ok. Nossa senhora. Então tá, né? Bora batalhar. Vamos ver se a gente consegue a última insígnia. Eu amo muito Pokémon. Vamos batalhar e ver o quanto você ama os seus Pokémons. Tiranitar. Bora lá. Não mata meu Tiranitar, cara. Sério. Faz isso não, cara. Logo de cara, sim. Espera um pouquinho. Não, mas você matou o meu bicho, cara. Como assim? Ai, Gengar. Shadow Ball. Payback. Payback. Nossa, mano. Que meleca que tá acontecendo aqui. Drill. Olha isso, cara. Bull 12. Bull 12. Nossa senhora. Não, cara. Dragonair. Bull 12. Eu vou perder todos os meus Pokémons, pelo jeito. Bull 12. Bull 12. Dragonair de novo. Bull 12. Caraca. Eu não posso perder. Bull 12. Bull 12. Nossa, mano. Que isso, cara. Electro Ball. Não. Typhlosion. Eu vou perder tudo. Perdi. Puts, grila, galera. Perdi. Bom, galera. Seguinte. Não consegui passar nesse ginásio. Eu vou treinar um pouco mais os meus Pokémons e eu volto. Me aguardem. Bora lá, galera. Vamos tentar de novo. Agora eu trouxe aqui o Lapras, Salamence e o Pikachu. Pra ver se a gente consegue passar desses Pokémons aqui, galera. Torçam aí. Vamos lá. Vamos ver. Começando aqui com o Pikachu. Ai, vamos lá. Pikachu contra Guiarados. Electro Ball. Não, caraca, mano. Que Guiarados Fio da Mãe é esse, cara? Meu Deus do céu. Diga Impact. Ok. Acabou com o meu Pikachu. Que beleza. Bom, próximo é o Dragonair. Tiranitar. Continua. Não. Não morre, pelo amor de Deus. Diga Impact. Não morre. Não. Não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Vamos restaurar aqui. Poção máxima. Não. Earthquake, não. Caraca, mano. Tô com medo. Não dá mais poção pra ele aqui. Diga Impact. Dragonair. Ok. Não, Kindra, não. Meu Deus. Poção máxima de novo aí. Pokémon. Deixa eu ver o Kindra. Ai, meu Deus. Vou jogar o Lapras. Não sei. Talvez. Ice Wind. Ice Wind de novo. Acho que tá indo bem. Ice Wind. Vem devagarzinho. Vem devagarzinho, pelo amor de Deus. Water Gun, Hidropump. Não sei. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente vai conseguir. Ai, meu Deus. Não mata não. Não mata o Lapras, não. Você deve amar o seu Pokémon tanto quanto eu amo os meus. Aff. Consegui. Eu não acredito. Ganhei aqui. Dragon Pose. Dragon Scale. Dragon Jam. Master Ball. Um doce raro. E a insígnia da ascensão. Uau. Ih, caiu o server. Beleza. Vamos voltar lá, galera. Ok, galera. Voltei aqui. Nossa. Caiu o server. Bem na hora que eu tava falando pra vocês aqui. Que eu tinha ganho. Vamos ver aqui de novo. Ganhei uma Master Ball. A Dragon Jam. A insígnia da ascensão. Doce raro. E ganhei mais alguma coisa. Dragon Scale. Gente, com essa Dragon Jam aqui. Eu consigo. Fazer a Quest do Cinema. Ah, eu preciso de duas Dragon Jam. Ah, mas tá perfeito. Porque a Dragon Jam é feita com a Dragon Scale. Certo? Eu posso fazer a outra Dragon Jam. E eu consigo terminar, finalmente. Aquela Quest do Cinema. Muito bem, galera. Muito bem. Bom. Com isso. Nós terminamos aqui. Nossa. Foi muito difícil. Eu passei um tempão upando os pokémons pra voltar aqui novamente. Deixa eu pegar minha luzinha aqui. Aí. Agora melhorou. Então, galera. Agora é só esperar o Leanor pra gente poder entregar as duas insígnias lá na frente. Lá pro carinha lá da frente, né? E acho que a gente terminou de ginásios, né? São só esses oito ginásios. Eu tenho todas as insígnias. Isso é muito massa, cara. Muito massa mesmo. Vamos sair aqui. A gente vai entregar pro Marcos as insígnias. E a porta continua aberta aqui. Depois eu vou fechar. E é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.